eu vou mostrar pra vocês as quatro pimenta mais ardida do mundo eu eu planto pimenta eu falo pra você que eu planto pimenta ardida uma aqui eu vou mostrar duas aqui eu tenho mais de quatro mas eu vou mostrar eu vou mostrar as quatro mais ardida entre elas a malagueta mas pra mim a malagueta já 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 ficou pra trás ó a malagueta já ficou pra trás primeiro a mais ardida é a carolina hype que ela não está aqui a carolina hype agora fizeram uma nova pimenta em laboratório se chama peperex ela ainda não chegou no brasil a peperex não chegou no brasil é feita o mesmo cara que fez a carolina hype fez a peperex agora para comprar só só quem é inscrito com os caras até ser liberado no brasil né essa daqui ó é uma delas ó eu vou falar o nome depois eu falo não para vocês cada um eu vou mostrar a plantação essa é uma que é das mais ardida essa daqui é outra eu vou mostrar no pé essa daqui também uma uma bichona aqui ó essa daqui já é fraquinha agora eu vou mostrar as que é mais ardida do que eu vou mostrar as que é mais ardida do que todas essas daqui ó aos pezinho comprei por internet ó aos pezinho tudo carregado agora vamos lá que vocês vão conhecer a plantação ó essa daqui ó essa é uma que eu vou falar para você cara essa aqui é de chorar essa daqui ó é você comendo e chorando essa daqui ó é essa daqui agora vamos lá que eu vou mostrar a plantação como que tá a plantação ó vocês viu eu comprei tudo olha tem até derrubei até aqui no chão ó eu comprei todas essas pimentas tudo por internet vamos lá que eu vou eu vou mostrar para vocês como que tá a plantação e eu vou falar só daqui as da que são boa mesmo de verdade daqui eu venho vendendo e o pessoal tá vindo buscar mais tá vindo atrás essas daqui para mim já é fraquinha você daqui eu nem falo para você que é boa essa plantação aqui ó ela tem duas qualidades ó tá vendo ela tem duas qualidades ó e essa daqui uma delas é a chocolate ela é o bicho cara ela arde também você quer comprar uma é escorpio tem a escorpio tem a escorpio strinite tem a joloc ó como que tá ó vamos lá nos outros pés que eu vou mostrar duas que eu tenho ali que eu vou falar para você é pimenta viu gente é pimenta bora lá já essa pimenta aqui ela é uma pimentinha meia fraca ela é encontrada muito em feira pimenta e pimenta pimenta boa pimenta mesmo valente brava você não encontra em feira a verdade é essa você não encontra pimenta boa em feira eu vou agora mostrar qual que é comprada por internet que é da brava pimenta agora essa pimenta agora essa pimenta eu falo para você se você fizer uma conserva dessa pimenta e você dá para um colega comer eu vou falar para você você vende o pote para ele você e acaba vendendo o pote para ele ó ó apertei tanto que ela se espatifou agora se eu passar no olho eu quero ver a situação é essa daqui e essa outra aqui ó essa daqui ó eu é porque eu já misturei o nome delas porque aqui tem dois pés e aí junto meu Deus do céu o cheiro dela aqui ó essa daqui ó e olha bem para vocês procurar na internet e vocês comprar ela e essa pimenta aqui eu vou falar para você vale a pena vale a pena você comprar o internet e você fazer a conserva e não é fácil cultivar mas vale a pena a gente vale a pena eu vou mostrar para vocês nossa senhora que cheiro gostoso que cheiro gostoso porque que eu tô falando para você porque o que eu tenho vendido de de pimenta vou falar para você e foi muita muita conserva muita conserva muita conserva porque quem 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 comia a pimenta indicava indicou começou indicar minhas pimenta e e buscar mais nem acabava direito já encomendava mais sabe porque a pimenta ela ela é gostosa então acertei na pimenta porque ela ela essa pimenta aqui se você se você não tomar cuidado eu sei que tem problema de não falar de outras coisas não você não pode se você tiver problema de alguma órgão do corpo e é melhor você nem comer eu aconselho você não comer essas pimentas se você tiver algum problema porque eita pimenta fia do casco agora vou mostrar outras aqui para vocês eu tô levando para mim fazer conserva tem um bocado de conserva em casa mas vou fazer mais porque tá saindo direto agora olha essa daqui que linda essa não arde essa aqui regaça regaça o peão essa aqui ó agora vou mostrar para vocês aqui ó e essa tem mais uma aqui ó e essa daqui meu amigo essa daqui rebenta essa aqui rebenta o couro do nigo olha você chega a ficar chega a ficar vermelho gente na hora que você comer ela o pé estava carregado é que eu já tirei para mim fazer conserva agora vamos que eu vou fazer a colheita e olha meu canteiro de berinjela como que tá dá uma olhada olha esses pezinhos de berinjela gente canteirinho que eu fiz ó de matéria orgânica ó tá vendo será que tá bonitinho aqui embaixo aqui ó eu plantei uns pés de tremoço quem aí conhece o que é tremoço será que tá bonito o pezinho de berinjela agora vamos lá colher colher a as pimentas tá bonito viu e vamos passar pelo meio da passar por o meio dessa plantação de feijão olha como que tá minha plantação de feijão eita coisa linda de deus vence olha tá bonito demais gente quero ver na hora que tiver madurando já feijão agora vamos colher umas pimentas ali e hoje é dia de fazer a aquela conserva para nós vender eu misturo sabe como que eu faço olha essa olha o tamanho dessas daqui ó olha essa aqui já é dedo de moça só que eu misturo eu misturo para não ficar muito ardida sabe para ficar mais suave gente aí eu misturo para ficar mais suave porque esses dias esses dias quiser trocar a pimenta falou que estava ardida demais falou que estava ardida demais falaram que meu deus quiser trocar a pimenta ficou com medo de comer a pimenta eu vendi a pimenta e depois depois o cara falou que queria trocar não quero pimenta não que troca por outra mais mais suave oxe pimenta não é macho não macho que é macho tem que comer macho que é macho tem que comer pimenta brava mesmo oxe agora está com essa daqui ó cadê essa daqui essa daqui meu pai do céu cara vou falar para você essa pimenta eu quero eu não quero perder a origem dessa pimenta aqui ó porque às vezes cara você eu não sei o que acontece eles trocam a embalagem o nome você não consegue achar mais a pimenta sabe e é um saco você não achar mais a pimenta boa olha isso olha as malaguetas vou colher só algumas mais aqui ó essa daqui já é essa daqui eu falo para você que é mais fraquinha essa daqui não é muito ardida não essa daqui elas vendem muito nas feiras sabe essas pimenta aqui ó como está ó cara eu dei de plantar pimenta aí aí o que que aconteceu eu comecei a plantar pimenta pede pimenta aí comecei a fazer a conserva aí eu vi na internet como que faz tudo bonitinho né aí aprendi a fazer as conserva tudo certinho aí ah tem mais ali aí comecei a vender os primeiros potes um pote dois potes e o pessoal começou a gostar aí aí eu percebi que a pimenta era muito boa né e não parei mais aí também não mudei mais a qualidade das pimentas continuei falaram para não mudar e aqui ó mais uma plantação de pimenta aqui ó eu venho fazendo os canteirinhos assim ó gente essa daqui essa daqui essa daqui vou falar para você essa pimenta pode ver que ela tem duas qualidades aqui ó ó ela tem essa ela tem três ela tem mais uma ela tem uma que é redondinha assim ó tem uma que é bicudinha bicudinha e tem essa que ela é defeituosa assim ó essa daqui eu falo para você que ela ela arde ela arde que eu nunca vi igual na minha vida essa daqui ó o nome não sei o nome não o nome eu já esqueci na verdade eu esqueci é um nome estranho que vem de fora é o nome é nome estrangeiro vem de fora o nome aí eu esqueço acabei esquecendo esqueci os nomes sabe mas essas pimenta aqui é boa vocês vêem por aí pela foto do vídeo aí vocês podem comprar tem uma aqui embaixo aqui ó ó tá vendo e é isso aí gente eu espero que vocês deixe pelo menos um gostei essas pimenta que eu planto se vocês viram aí perguntar pelos comentários eu pesquiso de novo na internet se eu olhar na internet eu vou lembrar do nome eu vou lembrar do nome e eu passo para vocês e as abobrinha italiana ó hoje amanheceu tudo florida gente ó as abobrinha italiana olha ah não vou mostrar para vocês o canteirinho que eu fiz essa semana olha como está bonito será que o canteiro está ficando bonito olha cara os canteiros que eu faço rapidão bem feito com matéria orgânica olha como está ficando bonito uma maravilha olha tá vendo agora eu vou eu vou lá pegar as pimentas aqui vai dar umas abóbora bonita também abóbora de tronco ó abóbora de tronco tomatinho cereja tudo carregado e vamos e vamos lá buscar buscar as pimentas comecei a fazer mais canteiro aqui ó vou mostrar para vocês onde que eu comecei a fazer os canteiros aqui ó aqui não dava nada ó aqui não dava nada eu comecei a fazer canteiro ó ó comecei a fazer os canteiros usando a matéria orgânica ó e olha como que está ficando o feijão aqui ó tá vendo como está ficando o feijão lindo e maravilhoso só é fazer os canteiros porque aqui ó é tipo uma pedra ó tá vendo é um saibo velho e o vídeo fica por aqui não esquece de deixar seu gostei e seu joinha tá vendo ó Obrigado.